A humanidade nasceu na Terra, mas não foi feita para morrer aqui. Estão prontos para dizer adeus ao nosso sistema solar rumo às estrelas? Esse é o momento em que os anos almejar mais alto. Fazer o desconhecido conhecido. Nosso instinto de sobrevivência é nossa maior inspiração. Eu preciso existir. O amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. Algumas coisas não foram feitas para serem entendidas. Eu não quero parar aqui. Eu quero ir mais longe, mais além. Quero ver as moradas do meu pai. Eu não quero parar aqui. Eu quero ser uma viajante. Interestelar. Eu quero ir mais longe. 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 A humanidade nasceu na Terra, mas não foi feita para morrer aqui. Estão prontos para dizer adeus ao nosso sistema solar rumo às estrelas? Esse é o momento em que ousamos almejar mais alto. Fazer o desconhecido conhecido. Nosso instinto de sobrevivência é nossa maior inspiração. Eu preciso existir. O amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. Algumas coisas não foram feitas para serem entendidas. Eu não quero parar aqui. Eu quero ir mais longe, mais além. Quero ver as moradas do meu pai. Eu não quero parar aqui. Eu quero ser uma viajante interestelar. Eu quero ir mais longe. Legenda Adriana Zanotto